Roco, contando um pouquinho da tua história para o pessoal de casa agora. Já está há 12 anos aqui no Brasil, sempre trabalhou com cozinha, de onde que veio essa ideia? Sempre trabalhando com cozinha, sim. Sim, também estou 12 anos no Brasil. Basicamente me interessei pela culinária desde pequeno. Já trabalhei com minha avó quando eu tinha uns 14 anos. Ela foi cozinheira de um hospital muito grande. Fiz uma faculdade de gastronomia também em 88 e depois basicamente comecei a viajar, sempre viajar e cozinhar. Sempre cozinhando, viajando. Primeiro viajei toda a Alemanha, depois fui para a França, fui para a Inglaterra, fui para a Ásia também. Trabalhei na Malásia, por exemplo, Austrália também. Sempre trabalhando como cozinheiro em hotéis, em restaurantes. Aqui em Florianópolis, basicamente eu cheguei em Brasil e comecei a dar consultoria, abri uns restaurantes. Andes, acho que cheguei a abrir nove restaurantes aqui em Florianópolis. Fiz um outro curso também, bachillerado de gastronomia. E basicamente estou ensinando agora nessa faculdade, num curso superior de gastronomia. Agora há 12 anos, há 11 anos. 12 anos de educação, um ano depois já entrei na faculdade. Andamos lecionando também há 11 anos já. E fora disso, fica cozinhando, fazer várias coisas diferentes. Tendo uma empresa de eventos, por exemplo. Trabalho muito como cozinheiro pessoal, entrando nas casas, as pessoas, fazendo cabe-de-manhã, almoço, chanta, tudo para eles. Mas é isso aí, viajou pelo quase o mundo todo, aprendeu bastante. Teus alunos com certeza agradecem muito, inclusive pela tua vontade de ter vindo aqui para o Brasil. E a gente agora vai provar a salada caribenha com frango grelhado. Posso te servir, Joana? Por favor. Olha só, vamos pegar primeiro um pouquinho aquela alface gostosa. Joana, fica à vontade, dá uma provadinha. Então vamos lá, bom apetite. Muito obrigado. Vamos ver. Um pouquinho de tudo. Bom apetite. Maravilhoso. Gostou? Muito bom. Uma delícia, gente.